Música A oitava edição do relatório anual da dívida pública do Rio Grande do Sul foi apresentada nesta quinta-feira no auditório do Tribunal de Contas em Porto Alegre. Elaborada por uma equipe do Tesouro do Estado, a publicação amplia o conhecimento da sociedade gaúcha sobre as finanças públicas. Tem sido um instrumento para que o Tesouro do Estado comunique de vida com a sociedade números e informações mais importantes e mais recentes sobre a questão da dívida pública, que é uma das questões mais candentes, que mais debates gera em termos das finanças do Estado do Rio Grande do Sul. O relatório também aborda os termos do regime de recuperação fiscal que ainda aguarda a regulamentação por parte do governo federal. Nós renegociamos a dívida e tivemos sucesso no ano passado, mudando o indexador e reduzindo os juros, isso foi extremamente positivo. Isso não é o suficiente, mas foi um avanço, um ganho do governo. E agora esse regime de recuperação fiscal vai nos possibilitar não pagar a parcela da dívida por um bom tempo. E vai nos permitir também, tendo garantias, que a gente vai buscar algum financiamento. Obrigado. 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 Obrigado.